Uma ótima tarde a todos, prepare o coração para o clássico das multidões aqui no estádio do Arruda Tem esporte Santa Cruz, Santa Cruz Esporte Jogo do Campeonato Pernambucano, abertura da quarta rodada do hexagonal do título O clima é esse, clima de rivalidade, de tensão, de paixão E claro, a grande torcida pernambucana envolvida neste clássico Cronômetro zerado Bola em jogo, com você ligado na Globo Nordeste, começam as emoções de Santa Cruz Esporte O passe no meio é bom, Davi pediu o Vitor, chegou para ele dentro da grande área do esporte O levantamento do Vitor, dois do Santa passaram por ela, sobrou para o Everton Santos em cima do Ronaldo Bola para Everton Felipe, ele domina o torcedor do Santa, vai e aparece no lance Bruno Silva Placar de 0x0 aqui no Arruda, aí o camisa 10 do Santa, manda para a área E Magrão fica com ela Lançamento para a área do Santa, saiu do gol Júlio César Everton Felipe vai arriscar de longe, a bola desvia Mas fica fácil ali para a defesa do Júlio César A batida de pé direito, saiu Magrão na entrada da pequena área para fazer a defesa Botou nos pés do Riccieli, saiu mal o Riccieli, a tentativa por cobertura, pegou mal na bola O Davi Do Leandro para o Everton Felipe, a descida é boa O cruzamento do Felipe Passou na frente do gol A intenção era o cruzamento Desculpou ali, não pegou bem na bola para fazer o cruzamento Davi, boa bola Davi É Lefipitibu, está impedido, não está valendo nada Um bolão do Davi É um lance difícil pela linha Parece estar na mesma posição, na mesma linha Exatamente, Rembrandt E olha só, se não marca o impedimento Esse tipo de jogada dá expulsão O Magrão seria expulso Está de olho na movimentação dentro da área Júlio César de soco Para afastar uma bola perigosa, um cruzamento fechado do Everton Felipe Samuel Xavier Mandou para a área do Santa, tentou de cabeça ali o Diego Souza Everton chutou Richelli pegou o rebote Jogou para fora Vem bola para a área do esporte Roberto na cobrança Por cima Everton Santos de cabeça para o meio Afastou Durval Davi Ficou com o rebote André Luiz foi para o chão Samuel Xavier Tapinha na bola Buscou o lance Bola por cima Júlio César acompanha bem Para ficar com ela Ronaldo Na direita Boa bola Rogério Preparou o cruzamento Bruno Silva Desviou de cabeça A bola ainda é do esporte Everton Felipe Passou o Mansur Everton Tentou o chute Aí bateu em cima do Xará dele O Everton Santos Ainda Everton Felipe Buscou a linha de fundo Com o pé esquerdo Tentou o cruzamento Tentou o cruzamento A bola saiu É tiro de meta para o Santa Ainda Samuel O passe é para o Ronaldo Ele gosta de arriscar de longe Tocou na frente Ficou para o Diego Souza Gol Do esporte Diego Souza Comemora Tem coreografia Imitou o Leão Festa dos rubro-negros Na ilha do retiro Na primeira chance que teve Com toda a qualidade Com toda a diferença Diego Souza Bate no peito Abre o placar Aqui na ilha do retiro Dominou Tirou a marcação Ajeitou E bateu com o pé esquerdo Com quase a mesma precisão Que ele bate com o pé direito Na gaveta 1x0 para o esporte Um golaço de Diego Souza Cabral Neto Fazendo a diferença O Leão Diego Souza Golaço, Rembrandt Golaço com letras maiúsculas O cara que pode fazer a diferença De fato A favor do esporte Que precisava aparecer mais Que tem que pensar o jogo Porque ele é capaz de fazer isso Por baixo O corte foi feito ali pelo Richelli Cruzamento Vitor tocou de cabeça No canto esquerdo Pegou o Magrão De primeira Bom passe do Richelli Para o Ronaldo Diego Souza Com liberdade Arrisca o chute de longe Pegou o Júlio César A bola volta A rolar aqui no estádio do Arruda Começa o segundo tempo De Santa Cruz 0-1 para o esporte Lançamento para a área do esporte Tirou dali o Ronaldo Passe pelo chão Durval para o Diego Souza Com espaço Mandou na frente Leandro Tentou o domínio Jaime A bola é do esporte Outra vez Everton Felipe Balança o corpo Na frente de Roberto Acaba desarmado Everton Felipe Do time tricolor Everton Felipe Cruzamento do Everton Felipe Na direção do Rogério Vitor tirou de cabeça Foi para o lance Júlio César Para Everton Felipe Fica para Samuel Xavier Descolou o cruzamento Para o Rogério Dominou no peito Dentro da grande área Clareou para o chute Bateu Rebateu Júlio César Everton ajeitou de cabeça Para o Richelli De novo A bola para o Samuel Xavier Mais um cruzamento Dessa vez por baixo Bruno Silva Na entrada da grande área Boa bola de Leandro Está impedido Balançou a rede Samuel Xavier Mas está impedido O lateral direito do esporte Vitor abriu os braços Ali como quem diz Não tem opção Deixou aqui com Everton Santos Recebeu de volta Tocou na frente Para Everton Santos Aí um bom momento Para o Santa Vai chegar para o Tomás Bateu Aleph Pitbull Gol Gol Do Santa Aleph Pitbull Para a festa do torcedor tricolor Foi cirúrgico o time do Santa Na troca de passes A defesa do esporte Ficou olhando O Pitbull Comemorou E até sentiu ali Volta Mancando Da comemoração Aleph Pitbull O Santa Cruz Empata A bola chegou Para o Everton Santos Everton Felipe Ficou pedindo impedimento Tomás Pegou mal na bola Mas ela veio Para o meio Na direção do Pitbull Que escorou De pé direito Para fazer o gol De empate Do Santa Para quem sabe Incendiar o jogo Cabral Está tudo igual agora Sem dúvida Que esquenta demais O clássico Rembrandt E você disse a palavra Correta Cirúrgica a troca de passes Do Santa E tinha que ser assim Na grande área Tinham cinco jogadores Do esporte Contra três do Santa Se não fosse Se não fossem os passes Milimétricos Dificilmente o Aleph Conseguiria empatar o jogo Esquenta muito A partir daqui De uma ruda Mansur Cruzamento de Mansur Tentou Everton Felipe Tentou uma puxada Davi Tabelinha Chegou aqui na direita Para o Vitor Cruzamento da direita Ronaldo Alves Procurou o lance ali Com o Davi Passou Recebeu Para fazer o cruzamento Lindo corte em cima Do Mansur Vitor Linha de fundo Vai chegando Santa Durval Ele esperou O movimento ali Do Everton Santos Um pouco mais a frente Ali dentro da pequena área Para fazer o passe Mais um lance Impressionante Desconcertante Para empenar A marcação Tudo igual Aqui no Arrudo Placada de uma a um Diego Souza Suspendeu Para a área Facilitou o corte Do Davi O rebote De Rogério Para fora Cruzamento Para a área Do Santa Jaime não achou A bola Bateu nele Depois do toque Do Vitor Saiu Para pegar ali O Júlio César Passamos da metade Do segundo tempo Entregou Para o Everton Felipe Bola na entrada Da área Rogério Girou Limpou Bonito Rogério De bico A bola Desvia Júlio César Escanteio Houve desvio Apontou ali O árbitro Sebastião Rufino Filho Outra vez A jogada Rogério O chute De longe Júlio César Na ponta Dos dedos Manda para fora Chute Rasteiro Cheio De veneno Do Rogério Everton Santos Arrancada Pitbull Acompanha Pelo outro lado A bola Para ele Pitbull Contra Ronaldo Aí Pitbull Parou na entrada Da grande área Chegou a cobertura Samuel Xavier Chega Para rasgar ali O lance Ronaldo Alves Davi Briga por ela Ganha Para o Santa Disputa E descola O cruzamento Everton Santos Vai para o chão O árbitro Está marcando Impedimento Lembrando Para demonstrar Aquilo que a gente Conversou agora há pouco O André Luiz Foi expulso Aos 3 minutos O gol do Santa Foi aos 14 E aí para não deixar Nenhuma dúvida O impedimento Bola na frente Para o Wellington César O Pitbull Está na área O Wellington César Ajeitou Tocou para trás Davi A chance Bateu Ronaldo Alves Orajosamente Botou a cabeça Na bola Meteu a cabeça Na bola O Magrão Estava por trás Ali Se preparando Para a defesa Estava na bola Estava no lance Lênis Lênis Errou Alvo É só tiro De meta Para o Santa Partiu Para a cobrança Diego Souza Júlio César Spalma Manda Para a escanteio O goleiro do Santa Se terminar Assim Os times Seguirão Invictos Na temporada Demora Demora Para fazer A cobrança Agora sim Partiu Diego Levantou De pé Direito Cabeçada Por cima Do gol Ronaldo Alves Foi quem chegou Mandou a bola Para fora Futebol Na Globo Na Globo Nordeste Aqui é emoção Lançamento A chegada Do esporte É boa Lênis Tentou Domínio Ela escapou Saiu Bom Bola Tiro Tiro de meta Para o Santa Cruz Para Diego Souza Apita O árbitro Termina Santa Cruz Um esporte Também Um Quarta rodada Do campeonato Pernambucano Um golaço De Diego Souza Para o esporte E o gol De empate Marcado Por Aleph Pitbull Tudo igual Entre Tricolores E rubro Negros O esporte Chega A oito Pontos O Santa A seis